Tá nas férias, né? Tá querendo uma churrasqueira? Ó, vou mostrar vários modelos pra você. A Casa Lubiani ajuda você inclusive nisso. Tem vários modelos de churrasqueiras, tem abafo pequenininha, maior, tem com grelha normal, tem assim ó, nesse estilo mais moderno, mais estilizado, mas também é abafo, super bacana, super bonita, com preços bem especiais pra você aqui na Casa Lubiani. Aproveite suas férias, tenha sua churrasqueira aí pra você chamar os amigos e fazer aquela festinha especial. Agora, gente, fala a verdade, que adianta você receber os amigos, fazer uma festinha especial e não aguentar se reunir de calor. Esquece isso porque aqui na Casa Lubiani você tem a maior linha de ar-condicionado de todas as marcas, do BTU que você quiser, na potência aí que você precisa, inclusive os portáteis, que é muito legal porque às vezes você fala assim, ah, Regiane, puxa, mas aí eu vou ter que comprar um pro quarto, um pra sala, não, você pode comprar um portátil, você leva pra onde você quiser. E claro, né, split com preço sensacional. Olha só, esse aqui é um Comeco, uma marca maravilhosa, 12 mil BTUs, quente e frio, por só R$ 1.345,00 e detalhe, esse preço você pode fazer em 10 vezes sem juros. Convido você, venha conhecer a Casa Lubiani, a gente tá na Avenida Rio das Pedras 1664, o telefone 3035-9696, nada de passar calor, entrega rápida, manutenção pra você e instalação também. Essa é a Casa Lubiani.